Rapaz, isso aí é do meu vizinho, olha a fusa arcada, ele chegou em mim com esse bicho aí e falou Bruno, você que grava vídeo, faz isso, faz aquilo, achei isso aqui no mato rapaz Não sei, não achei a mãe, eu peguei o fiote né, tava lá miando, miando, pensando que tava com fome Eu catei e levei pra casa, eu pensei e não sei, falei não, vou dar pra Bruno que Bruno grava vídeo Vai dar bom pra ele, falei rapaz, você soma desse tempo perto de mim moço Leva pro Ibama lá, pro Semibio, pra esses lugares, pra essas coisas que trata desses bichos assim perdidos Isso aí se eu gravo um vídeo com isso aí eu vou até pra cadeia moço Ele, não, eu já peguei a feição pelo bicho rapaz, já que você não quer eu vou pegar pra mim Tá aí criando o bicho moço, falei rapaz, abandone isso aí, agora eu já não sei rapaz Ele tá com o bicho lá e vai ficando, não sei de nada hein